Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Que treta é essa, hein? Rodrigo Caio e Renato Maurício Prado. Vamos aos fatos que aconteceram. É o seguinte, o Rodrigo Caio fez uma artroscopia no joelho direito para corrigir uma lesão no menisco. Só que agora descobriu-se que ele está internado desde o dia 2 de janeiro para corrigir um problema que está acontecendo que inflamou os pontos. O Dr. Tanuri falou que ele ia fazer uma punção para descobrir qual o problema, né? E isso daí, em duas semanas, ele saberia qual a cultura utilizar para resolver a questão. Só que, em contrapartida, o Renato Maurício Prado, em conversa com três ortopedistas, publicou nessa colônia do UOL que o problema não é tão simples assim não. Inclusive, o Rodrigo Caio corre o risco de parar de jogar. Vamos às explicações. Eles falam que esse problema surge em 90% dos casos é porque a cirurgia ou é mal feita ou então o pós-operatório não é adequado. Há 37 que está acontecendo com o Rodrigo Caio, se houver uma demora para resolver o problema em diagnóstico, pode inclusive resultar na destruição das articulações dele. Inclusive, ele pode ficar sem jogar por causa desse problema. E o segundo jornalista, né? Um dos ortopedistas no final da reportagem falou com ele que, na verdade, ele está com um problema chamado Mars ou MRSA. Esse problema ele chama até de bicho ruim. Então, o caso é mais certo do que a gente está pensando. Agora, em contrapartida, o Rodrigo Caio falou que isso é tudo mentira, que o Renato Mário Suprado é uma pessoa sem caráter, que é uma pessoa do mal e que ele não está tão ruim assim, que ele está sendo muito bem tratado. Inclusive, o doutor Tanuro está dando toda a assistência para ele, o departamento médico líder. O Paulo Souza foi visitar para dar força para ele, está agradecendo a nação que está pedindo para ele se recuperar. E vamos esperar os fatos, né? Vamos ver o que tem a acontecer, né? Eu vou publicar para vocês o vídeo do Rodrigo Caio e o áudio do doutor Tanuro explicando a situação. Depois disso tudo, eu vou deixar na descrição do vídeo a reportagem completa do Renato Mário Suprado, da Colônia Uau. Comentem que vocês acharam isso tudo, dê like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. O atleta Rodrigo Caio realizou uma artroscopia cirúrgica no joelho direito no dia 7 de dezembro de 2021, procedimento qual já estava previamente agendado e que ocorreu sem nenhuma intercorrência. durante o período de férias, o atleta relatou uma infecção num dos pontos e foi orientado pelo clube que retornasse imediatamente ao Rio de Janeiro para a gente poder avaliar e foi decidido pela internação do atleta para que realizasse o tratamento antibiótico de forma venosa para ter um melhor resultado. Hoje foi realizado um novo procedimento para que a gente veja exatamente a eficácia do tratamento através da cultura desse material e esse resultado deve sair em torno de 3 a 5 dias. Fala pessoal, passando aqui para agradecer a todos pelas mensagens de apoio, de carinho, gratidão mesmo pela torcida de vocês, pela minha recuperação e também dizer que estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado aqui por todo o departamento médico do Flamengo, do hospital e tenho certeza que em breve estarei de volta fazendo o que eu tanto amo. E também deixar aqui uma mensagem para vocês, para vocês não acreditarem no que as pessoas estão falando, infelizmente temos pessoas que gostam de propagar o mal, então não acreditem, saibam que estou muito bem, estou com muita força e com muita fé que tudo vai dar certo e logo logo estarei novamente dentro de campo fazendo o que eu amo, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.